E chega o amor, e chega o amor E chega o amor, e chega E será o marco a voltar Não vai se manter, não vai se adornar E só o trem para quem não te quer E será o marco a voltar Não vai se manter, não vai se adornar E só o trem para quem não te quer E será o amor, e chega E será o marco a voltar Não vai se manter, não vai se manter E será o marco a voltar 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 Vinhedã se valou... Vinhedã se valou... Vinhedã se trângaseu... Vinhedã se valou... Amém. Amém.